Música Alô pessoal, muito boa noite, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular, é ruim mesmo, espetacular, de 2.856, é programa que não acaba mais. Eu gostaria muitíssimo pela importância do tema desta noite, que vocês interagissem conosco pelos mais variados canais de comunicação que vocês vão começar a ver rolar na tela aí. Olha aí, já já tem essa barrinha aqui, ó. Participe pelo... tem que ficar lendo assim em casa. O mais famoso de todos é o www.tvmaisabc.com.br, porque é mais tradicional. Não se esqueça do mais, ó, o mais aqui é por extenso, M-A-I-S, não use o símbolo matemático. Você pode ligar também pelo contato, arroba tvmaisabc.com.br, o mais novamente aparece por extenso, e você pode participar pelo Facebook. É só você teclar facebook.com.br, tvmaisabc.com.br, você pode pedir tema, você pode sugerir convidados. Ah, dá, se eu fui atendida por um médico num consultório, é muito bom, ele me explicou direitinho, papapipa, papapapa. Eu acho que ele seria interessante no programa. Pronto, a gente entra em contato. Assim como qualquer profissional liberal, qualquer funcionário público, qualquer pessoa que possa enriquecer ainda mais. Eu sempre falo e ratifico a pessoa que sabe mais vive melhor, compreende melhor, tem a dimensão exata do universo, do nosso corpo, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, enfim, de tudo. Vamos para o tema de hoje, que é de suma importância, que é o Dia Mundial do Coração. Nós estamos recebendo a doutora Priscila Sestari Qualiato, que é cardiologista. Doutora Priscila, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença. Quando é o Dia Mundial do Coração? É bem hoje? Na verdade, não é o dia de hoje, né? Na verdade, a gente considera o mês de setembro, o chamado setembro vermelho. Que é o dia do coração. Que é o dia do coração. E no mês de setembro, especificamente, assim como existe o outubro rosa, nós trabalhamos com grande campanha de prevenção às doenças cardiovasculares, que infelizmente são a causa número um de mortalidade no nosso país. É, aliás, eu comentava com um colega que aqui veio para participar do programa, que esses programas de alerta são muito importantes. Eu sempre digo também que um livro, um conselho de um amigo, um conselho de um familiar, um filme, podem mudar as nossas vidas. Um programa de televisão, uma entrevista, que a pessoa se deixa abrir o coração e a mente e absorve a mensagem que está sendo dada. Essa campanha começou com o câncer de mama, né? Que é o mais tradicional, o outubro rosa. E é interessante que foram se multiplicando por todas as áreas da medicina, né? Então, hoje nós temos o setembro vermelho, tem o setembro amarelo também relacionado ao suicídio. Então, cada mês acabou recebendo uma cor específica relacionada à prevenção de uma doença. E isso é fantástico para divulgação de informação. O coração é o seguinte, o coração é famoso. O coração não é um órgão qualquer. Ninguém vai fazer uma declaração de amor para o fígado. Não, não é verdade? Para os vins? Não, não. É o coração, é o famoso core, heart, cantado e decantado em verso, prosa, poesia, música, cinema, não é? Ele é de extrema importância. Sem dúvida. Não só para a cultura, como para o nosso corpo, para o nosso viver. Você comentava, eu antes do início do programa com a doutora Priscila, há quantos anos, né? Você que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, todos esses anos, coraçãozinho batendo ali, tique, tac, tique, como se fosse um relógio, não é? Incansável. Incansável, coitado. Eu não sei o que a gente tem que fazer para agradá-lo. Se não, ele cobra. Eu te conto. Ah, então vamos lá, doutora. A doença cardiovascular, ela tem relação tanto com hábitos quanto com genética. Com certeza. Infelizmente, com genética, não há muito o que fazer. A não ser orar, rezar, se concentrar. Exatamente. Agora, com os hábitos, nós temos muito a mudar. Não resta dúvida. E, infelizmente, principalmente nas grandes cidades, o homem moderno, ele acaba sendo forçado a ter hábitos de vida considerados não muito saudáveis. Pela correria do dia a dia, pela necessidade de compromissos cada vez mais extensos e menos tempo, perda de tempo em trânsito. Ansiedade, vai fechar um contrato, vai não sei o que, o cara fica louco. Então, assim, as coisas que nos fazem, nos trazem bem-estar físico, emocional, a saúde cardíaca em geral, acabam sendo deixadas em segundo plano. Então, a atividade física, a questão de uma alimentação saudável, balanceada, tudo isso acaba indo para um segundo plano e atrapalhando toda a performance cardíaca. A doença cardíaca do... Bons pensamentos também, coisas que enriqueçam a alma, o espírito, a postura da pessoa. Nós temos um espectro muito grande para ser cultuado, para ser apreciado, para ser respeitado. Exatamente. A doença cardíaca hoje, ela é considerada a primeira causa de mortalidade no país, tanto para homens quanto para mulheres. E depois vem as causas oncológicas, né? Então, o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem. A questão é que existe um apelo muito forte para a doença oncológica, para o câncer, e esse apelo não é tão forte para a doença cardiovascular. As pessoas não temem tanto a doença cardiovascular, quanto temem um diagnóstico oncológico. A ideia que se tem, estou dando o meu testemunho aqui de leigo, né? Sim. De leigo, que com o coração até a morte, aspas, né? Entenda que eu vou falar também, é mais bonita, né? É porque é súbita. Não sofre tanto. Não é bem assim. É, espero que seja assim, né? Ah, fulano e tal, até aquela piada, acordou quando eu percebi eu estava morto. Acordou, morreu dormindo, né? Morreu dormindo, é. A doença cardiovascular, fora ser a primeira causa de óbito, ela é um grande fator de morbidade. A morbidade é um nome que a gente dá, um nome bonito para toda a consequência de qualidade de vida, de sintomas ruins que uma doença pode provocar na vida de alguém. Então, a morbidade da doença cardiovascular, ela também é muito importante. Uma vez que, se não for um infarto fatal, como a questão de morrer e morrer dormindo, a consequência de um infarto pode ser a doença chamada insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, ela provoca limitações e risco de eventos de morte, às vezes maior do que um tumor já com metástase, ou seja, já espalhado. E ninguém fala sobre isso. Então, a insuficiência cardíaca mata muito. E a insuficiência cardíaca é uma consequência de um infarto que não levou o paciente a óbito de uma vez. Claro. Agora, o telespectador perguntaria, mas o que eu devo fazer, então? Aí nós vamos começar a falar que para não fumar, não é? Para beber doses homeopáticas de álcool, não é? De dormir cedo, levantar cedo, ter uma vida sadia, não ficar nervoso, não parar no trânsito. Mas aí nos leva ao nirvana, né? Se é que ele existe também. A utopia, né? É, a utopia. Na prática, doutora, o que pode realmente ser feito? Cigarro, vou te falar. Se não cortar, ninguém vai te ajudar, não. Dá até raiva hoje em dia de quem fuma. Com todo respeito. Cada um manda no seu corpo, mas é difícil. Nossa, faz tempo que eu não vejo uma pessoa puxar um cigarro na minha frente. Assim, com toda essa... Por isso que eu digo que essas propagandas, elas têm reflexo, sim, na saúde comportamental das pessoas. Toda propaganda negativa com relação ao tabagismo, graças a Deus, fez com que as pessoas começassem a entender as consequências do tabagismo. Como a coisa mudou, não? Sim, era elegante e passou a ser algo com repúdio, visto de forma repudiosa. Então, o tabaco, todas as substâncias que estão presentes no cigarro, elas tornam as artérias do coração mais grudentas às placas de colesterol. Então, às vezes, a pessoa, mesmo com níveis de colesterol dosados no sangue, considerados como normais, eles têm mais aderência. As placas, elas se grudam nas artérias do coração de uma forma mais intensa. Por causa do alcatrão, aquelas misturas. Toda aquela mistura que tendem. Tem coisa lá que não acaba mais. Exatamente. Então, a primeira coisa é a interrupção no tabagismo. Eu acho que isso é fundamental. Não só para a doença do coração, mas doença cardíaca, outras doenças oncológicas. A questão alimentar é muito importante. A ingestão de sódio hoje, decorrente de alimentos processados, alimentos industrializados, congelados. O sódio é o principal conservante dos alimentos. Então, tudo que nós comemos que não tem prazo de validade, com certeza tem bastante sódio. Nós temos várias campanhas aqui. O programa vai completar o ano que vem 16 anos. Um espetáculo. Deixa eu ver. 16 anos. Foi de 13, 2017, 14, 2018. 15 anos. 15 anos, não é? O programa de hoje é 2.858. Olha só quantos programas. E a gente, no decorrer desse período extenso, elástico, a gente promoveu várias campanhas e levantamos várias bandeiras. Uma delas é a campanha contra os quatro pós-brancos. Açúcar, sal, farinha de trigo e a cocaína. Ah! É, até ela entrou. Até ela entrou. Até ela entrou. Nós temos a campanha também da frigideira. Pegar a frigideira, lavar bem lavadinho, deixa ela de banho-maria na soda cáustica, que toda frigideira é suja, digamos assim. Ah, da minha casa não, mas estou falando em termos científicos, né? Comprar um belo adesivo e ela fica linda pendurada na cozinha. Fritura no more, já diria Elvis Presley, né? Não, não é, doutora? Sim. Agora, é lógico. Ah, adoro o bife à parmejana e ele é frito. Bom, once in a blue moon, que nem diz nos Estados Unidos, uma vez na lua azul, quando ela aparece, você come um filé à parmejana. Porque tem gente que não come sem fritura. Ah, se não tiver fritura, o Alberto não almoça em casa. Olha o Alberto, como ele é exigente. Exatamente. A questão alimentar, ela, sem dúvida, é um dos pilares da doença do coração. A alimentação rica em sódio, então a questão do sal. A alimentação rica em gorduras, as frituras, as gorduras, inclusive as gorduras animais. Nós temos que lembrar que não só a fritura pela qual a carne passa, mas a própria carne, principalmente depende do corte que é escolhido, ela tem um conteúdo de gordura. que faz parte do produto animal. Então, todos esses fatores, eles devem ser considerados em todo esse preparo alimentar. Não é só... Aliás, a carne é para comer o que cabe na palma da sua mão. Sem os dedos, né? Claro, senão fica um filézão. Só um pouquinho assim, ó. Não pode ser a mão de um jogador de basquete. Tem que ser uma... Um jogador de basquete come um bezerro. Ah, me lembrei também da campanha da lupa. A lupa custa tão baratinho, custa de 8, 9, 10 reais, uma bela de uma lupa. Ah, mas para quê, Daz? Para ler as embalagens. Primeiro para ver o prazo de validade. A gente esquece no armário quando vai buscar coisa de 2015. Depois para ver a composição do que você está comendo. Isso é de extrema importância. A gente não liga para isso. Primeiros rótulos. Na questão do sódio, principalmente, que é um... O sal é um veneno. O sal é um veneno. Tanto é que o rei Luiz XV, lá da França, quando ele quis castigar o povo, ele cortou o sal. Não entrava mais sal no... Existem os alimentos que têm o sal escondido. E a gente esquece dele. Já tem, você só vai sentir esse tipo de sal, não é? Se você deixar de se envenenar, né? Exatamente. Os embutidos, que são os frios, né? O salame, presunto, mortadela. Os alimentos que levam em seu preparo esses temperos prontos, né? Que, apesar de práticos, eles são prontos e têm longa durabilidade por conta da quantidade de sódio que eles possuem. Então, o que a gente prega para os pacientes é, primeiro, a parcimônia, né? Eu acho que ninguém vive só do frango grelhado e nem só do parmejano. Então, assim, a questão de você equilibrar as coisas. Aliás, o grande mote da vida, né, doutora? Exato. É o equilíbrio. Eu sempre falo, até amar demais, gostar demais de uma pessoa é prejudicial. Exatamente. Então, tentar, nos dias da semana, levar uma alimentação mais equilibrada, evitar as frituras, usar mais alimentos que são assados, grelhados, assaladas, evitar os temperos prontos. Então, graças a essa moda de produtos orgânicos, os temperos naturais têm voltado à rotina do brasileiro. Isso não era muito comum há uns tempos atrás. Então, essa coisa de ter uma hortinha na varanda do apartamento, de plantar a própria salsinha, o seu próprio tempero, isso é muito bom. Isso é muito saudável. E é possível de ser feito sem grandes esforços. A questão de você saber a procedência do alimento, escolher uma boa procedência do alimento e lembrar desses alimentos que têm o sal escondido, né? Então, dos temperos prontos, das carnes embutidas, desses quitutes do dia a dia. Então, o amiguinhozinho, aquele salgadinho do final de semana com a cervejinha. Substitua por bacadâmia, por... que mais? Ah, semente, semente de girassol, semente de abóbora, uma tâmara. Você come uma tâmara, ela te deixa pleno. Se for antes do almoço, então, depois você não quer nem almoçar. Não, obrigado, estou satisfeito. Isso, existe uma dieta que é muito conhecida no meio cardiológico, que é chamada dieta DASH, ou dieta do Mediterrâneo. São dietas que pregam o uso do azeite de oliva. O azeite de oliva, ele não deve ser usado na forma quente. Então, o ideal é não usar para cozinhar o alimento e sim temperar saladas, usar da forma fria. Porque ele, quando quente, ele se transforma numa gordura pior do que o óleo de fritura. Oh, nossa! Então, o ideal é não cozinhar com o azeite, apesar dele ser saboroso, né? Então, o uso do azeite, o uso das oleaginosas, né? Que são os grãos. Então, esses grãos, como o senhor já comentou, macadâmia, castanha do Pará. Nós estamos num país tão rico nessas... A castanha do Pará é a melhor de todas. Exatamente. Castanha de caju, são gorduras do bem. São gorduras que fazem meio que trazem saciedade e não levam a grandes problemas cardíacos. Claro. E eles têm um efeito de aumentar o HDL, que é o colesterol bom. O HDL, ele funciona como se fosse um faxineiro para o coração. Então, ele permite que as artérias sejam varridas, sejam limpas do colesterol ruim. Então, esses produtos, tanto o azeite, esses grãos que eu comentei, e também os peixes, né? Que são ricos em ômega, permitem essa elevação do HDL e com isso, essa faxina... Ah, Gárcio, mas o peixe é muito caro. Nós precisamos pensar nisso também, né? Principalmente para os aposentados do custo. Sardinha em lata. Pode comprar sardinha em lata que funciona, né, doutora? A gente só tem que ter cuidado com o sódio. É, tem essa vida engraçada. Você conserta uma coisa, prejudica a outra. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas siga essa filosofia chinesa. De manhã, coma uma rocha. Na hora do almoço, uma pedra. À noite, uma pena. Já, já a gente volta. Pronto, já estamos de volta. Nossa, você entrou alto, até assustou a pessoa que está em casa, porque tem muita gente que está na cozinha, na sala, na outra sala, e volta o programa, a pessoa perde o fio da merda. Nós estamos falando sobre o Dia Mundial do Coração, no geral, não é? Que é todo dia o Dia do Coração. Que o dia que ele te abandonar, já era. Está que nem que eu fui no cemitério, morri de rir, entre aspas, vi escrito num túmulo. Algum gozador escreveu, né? Fui. Aí também é demais. Nós estamos recebendo a doutora Priscila Sestari Gualiato, cardiologista. Doutora, eu tenho ouvido ultimamente muitos especialistas, inclusive, falando... Bom, a água é primordial, né? Nós não podemos nunca nos esquecer da água, não é? E dizendo que a ingesta de bastante água faz muito bem para o coração e diminui a possibilidade desses ataques ridículos e mortais que acontecem por aí. É verdade? É vero? Na verdade, a relação não é tão de causa e efeito quanto parece. A ingesta hídrica, ela faz parte da nossa hidratação, mas ela não é um fator diretamente preventivo da doença cardiovascular. Então, ela faz parte do contexto de uma alimentação saudável, de uma alimentação balanceada, mas não é a água que vai prevenir um infarto. É a somatória de todos os... É, não adianta encher a cara de pinga à noite e de manhã tomar um copo d'água, né? Ou um litro de água. Ou um litro de água. Se a culpa foi muito grande. Agora, a impressão que se tem é que realmente ela é um roto-ruta, né? Ela vai limpando por onde ela passa. Eu acho que a hidratação, ela faz parte dessa alimentação saudável que hoje a gente prega, né? Então, o hábito regular de ingestão de água, ele está diretamente vinculado a essa dieta mais saudável. Na correria do dia a dia é muito comum a gente esquecer da água, né? Mas, de novo... Eu, por exemplo, não gosto de água. Eu bebo como remédio. Sim, sim. É verdade. Sem dúvida. Ela ajuda principalmente na questão renal, né? Eu acho que isso deve ser lembrado. E a doença renal, assim como diabetes, assim como a hipertensão, são causas relacionadas, diretamente relacionadas ao infarto. Então, é mais nesse contexto do que a questão da ação direta da água nas artérias. Agora, partindo do princípio do mundo como um todo, né? Existem estudos que detetam onde os povos, em relação à alimentação, tudo isso que nós estamos falando, praticam mais do que nós desse lado do mundo? Sim, sim. Sem dúvida. Hoje, nós sabemos que os países que mais têm doença cardiovascular como principal causa de mortalidade, morbidade, são os países que têm alimentação ocidental, alimentação baseada em produtos ricos em gordura, em sódio, alimentos... Principalmente os de inverno rigoroso, né, doutora? Isso, alimentos congelados, fast food. Então, são países que o hábito alimentar, ele deixou de ser parte do dia a dia como aquela hora da refeição sagrada. Então, é aquele alimento que é consumido no carro durante o trânsito, é o alimento que é consumido em cima do computador durante o trabalho. Então, acredito que isso vem sendo trabalhado na cabeça das pessoas. Hoje, eu acredito que as pessoas têm muito menos vergonha de falar que levam marmita para o trabalho. A marmita ficou até fashion, né, tem algumas super bonitas, né, então isso tirou um pouquinho aquele estigma, né, da pessoa que leva a marmita e nós, sem dúvida, nós achamos a marmita uma ótima solução. Os empresários se alertaram também que agora se constituem cozinha com micro-ondas, com fogão. As empresas se adaptam, né, sem dúvida. O Oriental, ele já tem uma dieta mais saudável, né, ele já tem uma dieta mais rica em peixe, principalmente, que é uma ótima fonte de ômega, um dos protetores do coração. É que o rebanho bovino também é bem menor, né, então são duas coisas, o peixe faz bem e ele não tem muito acesso à carne. E eles também têm um hábito de ingestão de legumes e verduras um pouco maior do que o Ocidente. Então, sem dúvida, o Oriental ganha nesse sentido. É. Agora, pela experiência do seu dia a dia, né, as crianças também são afetadas? Muito. Infelizmente. Porque eles só comem... A obesidade infantil... Isso, a obesidade infantil é preocupante e endêmica. É triste de falar, mas as crianças, elas estão sendo... Infelizmente, a criança tem, no seu hábito alimentar, um reflexo do padrão alimentar dos pais. Não é possível pregar uma alimentação saudável se os pais não são exemplo para a criança. Então, ela pode até aprender na escola que a alimentação deve ser baseada em verduras e legumes, mas se isso não é visto dentro de casa, isso não... Claro, a gente falava no intervalo, entre saber e ter acesso à comida... Eu fiz macrobiótica durante muitos anos também, mas eu fiquei dependente de um ou dois endereços em São Paulo de restaurante especializado. Me dava fome e já me vinha a fachada do prédio na cabeça. É, porque não tem como. Como é que a gente vai preparar todas aquelas guloseimas, aspas, da macrobiótica, né, para substituir um jantar ou um almoço ou um lanche saboroso? Tem que ser num lugar especializado. Hoje os restaurantes se adaptaram, né? Hoje nós temos a opção de cardápios veganos. Nós temos até, foi lançado há pouco tempo, uma cartilha de orientação aos pediatras de... como um norte para o caso de pais que são veganos e querem trazer essa dieta para as crianças. Então existe inicialmente um medo, né, da... Como que a criança vai sobreviver sem proteína, né, a proteína da carne principalmente, mas é possível sim fazer com segurança, com orientação de um profissional, acho que isso é importante, que pais veganos tenham a transferência desse hábito para o filho, mantendo a saúde do filho. E tudo isso que a gente fala, que os especialistas dizem, é para diminuir, é para dirimir os problemas no caso do coração, que é o grande astro em foco aqui. Mas isso não é satisfação garantida, né, doutora? Não. Às vezes você pode fazer tudo certinho e acordar morto, que lhe diz o outro. É o que eu falei inicialmente, a genética infelizmente ainda não tem solução. Não tem solução. Então mesmo tendo hábitos de vida saudáveis, exercício físico, uma boa alimentação, não é infrequente que o paciente desenvolva doença cardiovascular por conta do contexto genético. E também não sei se a doutora concorda, ser otimista, ser sonhador, ser alegre, ser feliz, tá com o coração rindo, não é? Então eu acho que tudo isso influencia. Você fica cabrunhado num canto, choramingando, tipo, ó dia, ó lua, ó céus. Não pode dar, o coração não gosta disso, né, doutora? O estresse, ele é, sabidamente, um dos fatores de risco, né? A pessoa, quando ela está ansiosa, quando ela está estressada, ela libera hormônios muito semelhantes a um choque de adrenalina. E isso faz com que eu tenha maior pressão arterial, eu tenha, o corpo entra num estado de alerta, num estado de eminência de perigo, quando isso acontece. Isso faz com que a pressão arterial suba. Subindo a pressão arterial, as artérias, elas são machucadas por esse fluxo de sangue muito intenso. Isso favorece o evento cardiovascular, favorece o infarto, favorece a angina. Agora, tudo que aparentemente a gente não gosta, ah, eu detesto escada. Não sou eu que estou falando, não, não tem aspas, não. Detestar escada, se abaixar para pegar uma, qualquer coisa, ah, eu não me abaixo, de jeito nenhum. Tudo isso faz bem para a saúde. Andar, secar louça, eu seco a louça para minha esposa. A melhor coisa que eu comecei a fazer, que eu fico 15 a 20, 25 minutos em pé, após uma refeição, secando louça. Isso é benefício para mim. A tecnologia, ela favorece o sedentarismo, né? Então, nós temos controle remoto para tudo. As poltronas cada vez melhoram, elas nos agasalham, nos abraçam. Nos abraçam, né? É, vem, Darcy, vem, vem. Elevadores, escadas rolantes, controle remoto, botões para todas as funcionalidades. Carros automáticos, nem mudar a marcha, mas se muda. Então, o gasto energético acaba sendo menor do que o ganho calórico. Isso invariavelmente resulta em obesidade. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma disponibilidade para realizar uma academia, para investir numa atividade física, em qualquer tipo de tênis... De atividade, né? Uma atividade que pode demandar não só custo, mas tempo. O que a gente sugere? Desce um ou dois pontos, uma ou duas estações antes do seu trabalho e vai caminhando. Em vez de pegar o elevador, suba a escada. Isso ajuda. Em vez de ficar enchendo o saco, desculpa a expressão da esposa, seca a louça, passa que nem eu. Não, não é verdade. Não vai comprar uma máquina, né? É, mas hoje em dia cabe a máquina? Só se eu sair, eu vou embora e entra a máquina. E, sem dúvida, a questão da prevenção relacionada à avaliação de um especialista, né? O cardiologista, ele tem que fazer parte da sua vida em algum momento. Não resta dúvida. E ter sempre em mente, não é? Que a atividade, seja ela qual for, que a doutora está dizendo, só vai te fazer bem. Porque a tendência da gente é ser chupado pelo centro da terra, né? É, e vai encolhendo. Aquilo vai diminuindo. Você vai ficando prostrado. É uma doença. É uma doença. Exatamente, exatamente. E o cardiologista, ele é o profissional mais habilitado para fazer a detecção da doença antes que ela venha nos causar um susto, né? A prevenção da doença cardiovascular, ela passa por um bom exame clínico, uma conversa principalmente relacionada a todos os antecedentes que nós conversamos de alimentação, histórico familiar, problemas de saúde já pré-existentes, uso de medicações. Então, o cardiologista, ele consegue, numa boa conversa, num exame clínico bem detalhado, selecionar qual é o paciente que preocupa. E esse paciente que preocupa, ele pode ser submetido a alguns exames que permitem o diagnóstico da doença cardiovascular antes do evento fatal, antes do evento assustador, né? Então, nós temos, por exemplo, o teste da esteira, que é o teste ergométrico. Acho que todo mundo, alguma vez na vida, já teve a oportunidade de ver em televisão, um jogador de futebol correndo na esteira, alguém fazendo um teste de esteira, o teste ergométrico, ele é um exame que provoca um estresse no coração para ver qual é a reação do coração. Então, nós literalmente provocamos o seu coração para ver se ele reage bem. E ele permite selecionar os pacientes que vão ainda para um exame mais detalhado, que é um exame chamado cintilografia de perfusão miocárdica, no qual a medicina nuclear se encaixa, em que nós injetamos uma pequena quantidade de material radioativo na veia do paciente em repouso e após um estímulo, que pode ser a esteira, ou para os pacientes que têm alguma limitação ao exercício, eu posso utilizar uma medicação que faz às vezes da esteira. Então, eu faço um exercício medicamentoso no paciente, eu provoco as mesmas alterações de um exercício físico no seu organismo, usando uma medicação que é segura. E esse marcador de perfusão, que nós chamamos de cestamib, ele permite que o cardiologista detecte a isquemia, que nada mais é do que a fome do coração por sangue. Então, antes que o coração demonstre o seu apetite, nós conseguimos detectar esse problema antes e com isso... Isquemia. 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 É a falta de sangue nutrindo as células do coração. Olha a importância do que a doutora está dizendo. Doutora, está muito bom a conversa aqui, muito boa a conversa, mas nós temos que encerrar. E o coração é assunto para sempre, né? Sem dúvida. É o famoso forever in my heart. Sem dúvida. Queremos agradecer a doutora Priscila Sestari Gualiato, cardiologista, visitando e dando esses conselhos maravilhosos para o pessoal do Chomai. Muito obrigado, doutora, pela presença. Obrigada pelo convite. Vai, italiano, vá bem, né? Per ora é solo novamente, una buona sera a tutti, parliamo domaniere posar empate. Um bacio nel cuore. Tchau.